Boas pessoal, sejam bem-vindos a um unboxing, um unboxing bastante especial. Vamos revelar, passando o plionasmo, a edição do colecionador 1.2 de Assassin's Creed Revelations, Animus Edition, uma das 372 edições que a Ubisoft... 373, porque deve ter sido alguma nova na semana passada. Exato, para ser mais preciso, uma das 373 edições que a Ubisoft lançou. O Gonçalo está aqui comigo, vai-me ajudar, até porque a edição é dele e de outra forma não estaríamos a fazer este unboxing. E conta-nos, Gonçalo, enquanto estamos aqui a falar desta edição, vamos pôr assim, que é para as pessoas entenderem mais ou menos. Conta-nos a aventura pela qual passaste para conseguir arranjar esta edição. Então é assim, como os interessados devem saber, esta edição foi anunciada no verão. Foi? No verão? Não. Pronto. Foi quando passou a estar disponível e eu fui, feito ceguinho, reservá-la. O que acontece é que eu não pensei sequer de se teria dinheiro para ir comprar. E então, quando lá cheguei, vi-me confrontado com a hipótese de vender o Killzone 3 para a ter. Ou seja, eu saí de lá e consegui pagá-la de três maneiras. Em dinheiro, vender jogos e em multibanco. E tiveste partido um pouquinho? Não, um pouquinho ficou vivo. Ah, boa, boa. É sempre positivo. Mas é sempre bom uma pessoa reservar uma coisa desta sem saber se tem dinheiro ou não. Sem pensar se tem dinheiro, exato. Ah, apetece-me comprar um Ferrari e não tenho dinheiro. Olha cá, galera. É o fanatismo que faz, é os vícios. É, é os vícios. É o vício que faz estas coisas. Quando quiseres, podes começar. Podes começar então? Porque eu sei que estás aí ansioso. Tu quase não dormiste a pensar. Ah, tenho ali uma caixa. E olhar para a caixa. Tenho ali uma caixa e não a posso abrir. Ao poder posso, mas depois ias tragar o unboxing. E então, é assim. O Gonçalo é um grande fã de Assassin's Creed. Diz-me, o que é que tu esperas deste jogo? O que é que eu espero deste jogo? Eu espero que seja uma boa transição para o 3. Porque, ao contrário do que muitos pensam, eu não acho que seja mais do mesmo. Existe muita gente a criticar o Brotherhood por isso. Não sei se conseguimos mostrar agora. O 3D. Nós depois já mostramos, fazemos umas filmagens, entretanto. Para ver se dá para ver. Mas como podem ver, a cópia é oficial. Tem aqui o símbolo da... Ai. Tem aqui. É cópia número 14.939. Não é assim tão limitado quanto isso. Não é assim tão limitado quanto isso. Não, mas isto é a cópia do jogo, em si. Sim, sim. É a cópia da edição. Porque edições ânimos não devem ser tão limitadas. Vamos para aqui do lado. Bem, então, vamos abrir a caixa. Vamos abrir a caixa, então. Sim, para... Eu não sei se está a apanhar bem, então. Mesmo que não apanhe, nós depois mostramos um bocadinho. Eu acho que é daqui que abre. Sim, é daqui que abre. Um bocado de fail. Mas, enfim, acontece sempre para quem está a abrir uma coisa pela primeira vez. Ah, aqui está. É a virgindade de... Da caixa. De um unboxing. Da caixa, exato. Muito bonita, muito bonita. Aqui está. A caixa é torta. Sim, porque a caixa mal se consegue assentar aqui na mesa. Não, agora já... Ah, não. Ela está balançando sempre um bocadinho. É, exato. Se ela fica com uma caixa com defeito, talvez. Não, é uma caixa artística. Normalmente, tudo aquilo que não é direito é artístico. Portanto, tem aqui a dizer Animus Edition. Era fixe. Não sei se... Ah, não dá-se. Como isto é contra a luz, é um bocado complicado. Mas se nós depois jámos... É enveludo. É. É tudo. É muito giro. Portanto, então, vamos abrir e... Vamos experimentar. Vamos fazer uma coisa. Uma coisa inovadora. No unboxing. Vamos usar o apresentador cheio. Ah, e agora? Não sei. Não sei se isso vai adiantar algo. Não sei se isso vai adiantar algo. Diste ter lembrado disso mais cedo, realmente. Ah, tem aquela. Vira para cá. Vira. Não tira para cá. Ah, isso aparece o cantil da Pixar. Ah, espetáculo. Só que este aqui não... Não, eu acho que não fez mesmo nada. Não fez nada, não. Fez, fez. Estás mais iluminado. É, já não estou tão preto. Mas pronto. Exato. Estava-nos aqui a falar... Novo logo. Isto, pronto. Continua preto. Não dá para... Mas depois, já mostramos melhor. E pronto. Vamos então tirar o conteúdo da caixa. Agora aqui a tampa está aberta. O conteúdo. Vamos tirar... Começa sempre pelo conteúdo, não é? O jogo é a última coisa. Exatamente. Ora, a enciclopédia. Esta coisa enorme. Este calhamaço. E fala-nos, Gonçalo, tu que já deves ter informado acerca da edição na altura da encomenda. Pelo menos espero eu. Espero que não tenhas encomendado. Não, não foi totalmente às cegas. Pronto. Podemos abrir também o clássico? Sim, sim. Podemos. Então, o que é que traz esta enciclopédia? Esta enciclopédia traz tudo. O que existe desde o primeiro jogo até agora e incluindo outras mídias como os BDs e os vídeos. Ou seja, é mesmo uma enciclopédia... O sítio com a informação mais completa é a área desta enciclopédia. Na verdade é tão completa que é um bocado perigoso estarmos a abrir, porque tem montes de spoilers. Oh diabo! Oh diabo! Por isso, para quem vai jogar, cuidado. Mas pronto, temos aqui uma bela de uma edição de capa dura. Aqui o principal símbolo. Aqui o símbolo da Abstergo. Right? Yeah. Muito interessante. Deixa-me estar a fazer um clasar depois desses. Muito interessante aqui com uns desenhos. E agora vou-me spoiler, porque... Pronto, tem arte. Tem muita arte. E isto é a completa bíblia de Assassin's Creed. Para quem não sabe, existe também uma edição... Vocês podem ver. Aqui nada. Nada. Aqui a primeira página. E não vou mostrar mais que é para vocês. Não, vou mostrar mais aqui umas imagens. Mas podes ir falando, Gonçalo. Existe também uma edição branca que é ainda mais completa e mais cara. Podem comprar no site Ubisoft da Ubisoft. E traz um preparador completo com litografias de artistas. Uma componente grande deste jogo é arte. Portanto, quem gosta e quem quer gastar mais algum, pode sempre comprar a outra versão da Biciclopédia. Exato. Se põe que eu acho que não é anossária que esta está mesmo bastante completa. Por aquilo que já... Tem tudo. E vamos então continuar. Ora... Vamos continuar. O que é que temos aí mais? Aqui está. Assassin's Creed Ambers. A animação. O filme. Exato. Da Ubisoft workshop também. Que conta o final da história do Ezio. Aqui o Ezio está já velho, como no jogo. E segue também os acontecimentos do... Do Revelations. Por isso é que convém jogar primeiro antes de ver. Isto basicamente é uma história alternativa dos acontecimentos do jogo? Ou é uma forma de... O jogo acaba e essa animação vai acabar mesmo a história do Ezio. Vai acabar mesmo. Exato. Então quem jogar o Revelations mas não vir o Ambers, fica a faltar qualquer coisinha. Pois. Exatamente. Ok. Quem vir o Ambers e for jogar o Revelations depois, se quer melhor não o fazer, é melhor jogarem o jogo primeiro. É a minha opinião. Ok. Fica. Então a opinião de quem é fã da série. Mas... Há uma coisa que não convém mostrar. Os códigos, exatamente. Mas eu duvido que... Há pessoas que fazem zoom e fazem tudo. Nossas condições de iluminação duvido. Mas também o que interessa é esta parte aqui. Exato. Bem, isto são os DLCs. Mas confundo sempre a palavra com o DCL. Ah. Que trazem... Ora... No single player traz um mapa novo ou uma missão nova. Traz algumas skins, algumas... Traz... Traz... A armadura do Brutus, que é aquela do Brotherhood. Que muita gente não gostou. Pronto. Mais capacidades de armas. Mais bombas e coisas do género. Enfim, aquelas coisas giras que os fãs querem in-game para ter uma certa vantagem. Em relação aos outros. Exatamente. E mesmo que não seja uma certa vantagem. Só para aparecerem mais bonitos. Mas eu acho que o que interessa mesmo aqui é mesmo... As duas personagens novas de multiplayer. Pronto. De outra maneira não conseguiriam ter. Exato. Fica aqui. Mais uma vez. As personagens e... Todos os outros conteúdos disponíveis por DLC. Para quem tem esta edição. Tem mais. E por fim... Penso que seja por fim. Então não vejo mais nada. Podemos sempre escolher tiras e vais à procura de mais coisas. Não, mas eu acho que... Não. É mesmo o que resta... É tudo! Não tem mais! Exatamente. É pá, que choque! Que choque! Pá, 100 euros! Investiram bem na caixa para... Pois realmente... Pronto. Não, é assim. Se vamos pensar bem, a enciclopédia vale 30 ou o jogo vale 60, 90, mais meia dúzia de DLCs e a animação. Eu gosto sempre deste tipo de caixas. Há que referir isto. Embora não seja pertinente para o unboxing. Ah, o barulho. O tradicional barulho. Exato. Como é aqueles 3Ds que... 3Ds. 3Ds. Ah, sim. Enfim, são muito engraçados. Fazem sempre este barulho e é sempre fofinho. E pronto, por fim temos... O que falta? O jogo, pronto. Aqui está. Porque esta edição não faria sentido sem o jogo. Sem o jogo, exato. Estar a pagar esta quantia sem trazer o jogo. Uma caixa que por acaso é bastante interessante. Porque não é o comum transparente das caixas. É a primeira caixa preta. Não é? Pelo menos que eu me recordo. Não me lembro. É a primeira caixa preta então. E podemos também fazer o unboxing. Um unboxing dentro do unboxing. É um unboxing de setembro. Um unboxing de setembro. Então, se ganha a desviar aqui é... Exato. Vamos por aqui sim. Para não desaparecer de cena. Mas é realmente uma caixa bastante interessante. Pelo menos não me recordo de ver uma caixa de PS3 em tons de preto. Nem em tons nenhum. Não sei se é alguma de outra coisa. A vermelha talvez. A vermelha. Só cinzante sim, mas... E as vermelhas acho que são das edições americanas. Da platina também. Exato. Greatest It. Mas por acaso era algo que poderia ser feito mais vezes. Mudar a cor das caixas. Isso não é nada que vá provocar o choque de... Está em contexto com o tema do jogo. Preto. Darkroom. Quer dizer, é... É um bônus para os fãs. Faz sentido. Epá. O que é que se passa aqui? Ah, afinal há mais coisas. Afinal havia outra. Afinal havia mais. Calma lá. Então vá. Então pronto. Abrindo a caixa, o que é que nós temos aqui? Ora... A Uplay Passport. Exato. A tal... Enfim, chave... De acesso... Própria da Ubisoft. Que traz mais conteúdo. Que traz mais uma personagem. E mais dois modos, pelo que parece. Sim, mas isso é aquilo que toda a gente precisa para ter acesso ao online do Assassin's Creed Revelations. Assim como qualquer outro jogo que tem online da Ubisoft. Enfim, parece que Online Pass é o futuro dos videojogos. Por isso... Diz que sim. É com este grande título que começa. Mas isso é como tudo. Ok, isso parece ser o código. Um código de desconto... Começou a mostrar aqui. Uplay Passport. Sem mostrar o código, ok? Este aqui é mais preciso. Eu não vou usar isto. E supostamente parece ser o código para aceder ao primeiro Assassin's Creed? Não. Através deste código tem 30% de desconto na compra dos dois jogos... Do Dois e do Brotherhood. Ah, muito bom. Através do download. Muito bom. Também é um bónus. Não havia nada... Sim, é um bom bónus. A falar deste desconto, se lhes mostrar. Sim, por acaso não me recordo de ter visto qualquer informação acerca disto. Mas é realmente um bónus de desconto. Duvido que alguém vá comprar o Revelation sem ter nenhum dos jogos anteriores. Mas... Exato. Pode ser sempre uma boa prenda ou alguém que queira comprar uma outra versão. Neste caso a versão PS3. E tem a versão para PC ou a versão para X-Bot. É sempre bom. Sim, também. O manual do jogo? Oh, aquela coisa que toda a gente lê! Eu leio. Não leio isto. Este não vai ser são... Não, os de Assassin's Creed, se por acaso... Para quem não sabe é uma curiosidade, mas os manuais de Assassin's Creed... Tenham alguns bónus... Algumas conversas entre os personagens. Este por acaso não traz. Portanto, este é totalmente inútil. Mas os outros antigos podem ir ver que tem lá algumas conversas entre os personagens. É interessante. Exato. Uma conversa... Esta aqui não tem. Essa não. Essa é a parte. É um bocado. É só mesmo... É manual ou normal. É um manual como os outros. Quando forem à casa de banho... Leva. Manual. Caso falte o papel. É sempre bom ter um amigo. E pronto. Agora, o resto... Ah, está. Para tirar isto, não dá? Não sei. Sim, dá. Dá. Pronto. E aí, estás a partir a caixa. E aí, calma. Isso é uma ofensa. Ora, aqui está o jogo. Exato. Trazes o Revelations e o primeiro. Por ser uma das primeiras cópias. Portanto, se forem comprar daqui a dois meses, se calhar já não o apanham. Ah... Não, não. Se calhar apanham. Edio é assim tão rápido mesmo. É, é, é. Ele é um... Espera lá, espera lá. Em vez de... Vamos mostrar-me estar assim mais perto. Ah, exatamente. Para vocês verem os dois heróis, Altair e Edio. Na mesma CD. É muito bonito. E o que é isso que temos aí? A soundtrack. Ah, a banda sonora oficial. Então, e que músicas é que traz? Que músicas é que traz a soundtrack? Não faço a mínima ideia. Mas suponho que sejam os temas deste jogo. Porque tem sido sempre assim, pelo menos. Ou seja, as outras edições, os outros Assassin's Creed, também traziam a soundtrack. As edições especiais trazem a soundtrack com os temas do jogo, sim. Ok. Portanto... Pronto. Parece que é tu. Não há mais nada a mostrar aqui. Tivemos então o unboxing da Animus Edition do Assassin's Creed Revelations. Já está à venda nas lojas. Desde terça-feira passada, se não me engano. Terça foi 15. Dia 15. Segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira já estava disponível. Pronto. O Gonçalo sabe porque a edição dele já tinha chegado e ele não o pode ir a buscar. Pois é. Tal como muitas outras pessoas desse país e desse mundo. Ele estuda. E não teve a oportunidade de ir buscar a sua edição. Mas agora já tem. Agora, depois de arrumar este estaminé todo, já pode ir para casa jogar Assassin's Creed Revelations. Ainda não posso. Ainda vou ter que esperar mais um. É a praxe. É a praxe. Eu acho que hoje ainda vou jogar um card. Talvez ainda dê. Então ele vai jogar Assassin's Creed Revelations. O final da história do Ezio. Certo? Yep. Infelizmente. E já está à venda nas lojas. Adquiram. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena ou não vai? Vai valer a pena. Pode parecer caro à primeira, mas vai valer a pena para quem gosta. Então pronto, Assassin's Creed Revelations já à venda nas lojas. E já está à venda nas lojas. E já está à venda nas lojas.